Oi gente, daqui a pouco nós vamos contar a história do Rodrigo César, que é um cantor de música gospel de Adamantina. E aproveitando esta deixa, Vivi Santos foi para as ruas. Sabe por que ela foi lá para as ruas? Para perguntar o seguinte para as pessoas. Se elas acreditam que essas músicas com temas religiosos podem mudar a vida de alguém. Você está curioso? Eu também. Vamos ver o que as pessoas responderam. Oi gente, daqui a pouquinho nós vamos conhecer a história do Rodrigo César, lá de Adamantina. Ele é cantor e teve a vida modificada depois que passou a se dedicar apenas à música gospel. Não pare, não resista, as coisas vão mudar. Declare sua vitória junto comigo. Vai virar, vai virar, vai virar, vai virar. Só que antes, nós viemos aqui para o centro de Arasatuba para saber se as pessoas acreditam que as músicas com letras de conteúdo religioso podem mesmo mudar a vida de alguém. O que você acha? Você acha que a música com conteúdo religioso pode mudar a vida de alguém? Com certeza. No momento de aflição que a pessoa está ouvindo a música gospel, aquilo vem transformar ela de dentro para fora. Com certeza. Por quê? Porque traz paz para a gente. Muda, né? O mundo tira tanta pornografia, como se diz essas músicas que hoje em dia estão com criança de 5, 6 anos cantando já. Então, totalmente diferente, né? Se ela tiver vontade, sim. Porque ela fala de Deus. E Deus tem o poder de tudo, de fazer tudo. Você acha que a música gospel pode mudar a vida de alguém? Pode. Por quê? Porque fala das coisas de Deus. Ela é mais profunda, né? Para entendimento. Muita gente que não segue uma religião acaba se comovendo por ouvir músicas gospel. E acaba mudando a vida. Isso. A música, ela alimenta a alma e principalmente o louvor. Alimenta mesmo. Para mim, faz grande diferença. E creio que faz para as outras pessoas também. Que bom, né, gente? Todo mundo, né? As pessoas que foram ouvidas, todas disseram que sim, que realmente essas músicas fazem bem. Porque é uma maneira até de ter música que é uma verdadeira oração, né? Tudo que a gente faz com pensamento em Deus não tem a menor chance de dar errado. Por isso, agora, nós vamos para a Adamantina conhecer o Rodrigo César. E ele contou para a nossa equipe que a música transformou a vida dele. O Rodrigo é cantor de louvores, se apresenta nas igrejas. E usa esse talento para transformar a vida de outras pessoas. É uma linda história que a gente começa a acompanhar a partir de agora. Ele já é a figurinha carimbada no Bem na Hora. Está sempre participando do programa, enviando mensagens, vídeos. E a nossa produtora ficou curiosa para saber quem é o Rodrigo, afinal de contas. É por isso que nós estamos aqui em Adamantina para conhecer a história dele. Bora lá? Olá, tudo bem? Você que é o Rodrigo? Sou eu mesmo. A gente pode entrar para bater um papinho? Pode, fica bom. Te conhecer melhor? Fica à vontade. Rodrigo é casado com a Giselda e tem uma filha, chamada Vanessa, de 8 anos de idade. Sempre que pode, ele fica ligadinho no nosso programa e se comunica com a gente por meio do WhatsApp. Que tipo de comentário que você manda, mensagem? Ah, elogio o trabalho deles, né? Programa bem legal, né? Programa do povo, né? Programa assim que ajuda as pessoas. O Carlos Hernando, sou fã dele também, da Demorô também. É um programa assim bem especial, eu gosto. Sou bem participante mesmo. As piadas da Demorô. Manuel chegou no médico para tomar injeção, morrendo de medo, se borrando. Aí perguntou, doutores, vai doer muita injeção? Aí o médico falou assim, olha, agora vai, mas mais tarde não vai doer. Ah, então eu falo mais tarde. E as histórias de vida exibidas no Bem na Hora também chamam a atenção da Giselda. A gente acompanha bastante, são bem extrovertidos e a gente gosta bastante do programa. É um programa assim, que é muito raro hoje você ver, é um programa assim do povo, né? Um programa que vai atrás e não tem essa, faz exceção com ninguém. Então é um programa que não, como se diz, não tem muita exigência. Então é um pessoal que é um programa do povo que vai atrás mesmo, fala da história, conta as histórias. E hoje em dia está faltando muito isso, né? Na televisão. O fã do programa trabalha em um supermercado, mas é na música que ele se encontrou e deposita o sonho de conquistar uma carreira musical. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio para curá-la e forças para te perder. E como todo bom personagem do nosso programa, Rodrigo também tem uma história de vida bacana para compartilhar com a gente. Ele conta que por um tempo se desviou do caminho da fé ao participar de uma banda que fazia shows em festas e bares. Só depois ele percebeu que tinha um vazio no coração que ninguém conseguia preencher. Você falar que hoje é evangélico e isso e aquilo é muito fácil. Você tem que viver e praticar e conhecer profundo a palavra de Deus. Então o mundo te oferece muita coisa. Então eu acabei me enfraquecendo e acabei indo cantar de novo para o mundo. Mas Deus foi lá e me resgatou. Então quando Deus tem um projeto na sua vida, não adianta você escapar porque Ele te pega. Deus é poderoso. Então os propósitos dEle a gente não sabe, é só Ele. Na realidade ele tocava bailes, né? Mas assim, já no final que ele estava para parar, voltar para Jesus, você já via um vazio nele, algo forte faltando, até que ele teve que parar e voltar para Jesus. Hoje, Rodrigo dá muito valor à família e sente que o coração dele está mais do que preenchido com muito amor. Família é essencial, é o dom maravilhoso, é o presente maravilhoso que Deus deu para a gente. E se você não dá valor, se você não olhar com carinho à família, infelizmente o caminho não é bom. Então a família é primeiro Deus e em segundo lugar a família. Rodrigo carrega consigo a missão de levar a mensagem de Deus a todas as pessoas. E até já gravou um CD que a gente vai conferir daqui a pouquinho. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus, só Ele e eu. Ah, que linda, essa música que eu estava cantando é linda, hein? Todo mundo carrega consigo uma história, né? Todo mundo tem uma história. O Rodrigo é muito bonito, ele constitui uma família linda, repleta de carinho, com muito amor. E esse sentimento de gratidão o Rodrigo expõe através do talento que ele tem para a música. E a música gospel é onde o Rodrigo se encontrou. Coisa boa, né? Se encontrar numa música gospel, uma palavra de Deus, é bom demais. 11 horas e 17 minutos. Vamos continuar acompanhando a história do Rodrigo? Do Rodrigo, vamos lá? O nosso telespectador fã do Bem na Hora, muito obrigado, viu, Rodrigo? Ele compartilhou com a gente a vida dele, que bom. E o Rodrigo participou da gravação de um CD e vem determinado a levar uma mensagem de fé para as pessoas. Nós fomos até a igreja onde o Rodrigo frequenta, lá em Adamantina. Nós fomos lá para quê? Para ver e também para ouvir um pouco mais dessa história. De tanto mandar mensagens para o Bem na Hora, Rodrigo deixou a nossa produção com muita curiosidade para conhecer a história de vida dele. Foi por isso que a nossa equipe desembarcou em Adamantina e lá pôde conhecer toda a família. Eu vou mostrar para Deus todos os sonhos meus, tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu, e mais ninguém. Descobrimos que Rodrigo tem o dom da música. Chegou a se desviar dos caminhos de Deus, tocando em bares e festas pela região. Mas voltou para a igreja, lugar onde acredita que nunca deveria ter saído. Aqui, Rodrigo tenta manter viva a missão de levar a palavra de Deus para outras pessoas por meio da música. E até participou da gravação de um CD. A coletânea Louvores Ungidos, com a participação de vários cantores, é motivo de orgulho e gratidão. A gente começou já acertando esse trabalho. Teve uma época que não deu certo, eu quase parei. Mas Deus abençoou que participou anjos, que Deus mandou pessoas enviadas por eles para ajudar esse projeto. É uma coletânea de louvores Ungidos Vol. 7. Tem várias participações aqui. Várias participações. É um projeto que nasceu no coração de Deus. E está bem bonito, a segunda faixa da minha música, a página da sua história. E estamos aí para fazer a vontade do Senhor. Gabriel trabalha como músico há três anos. E acredita que o amigo tem muito talento? Ele torce para que Rodrigo conquiste uma carreira musical, espalhando a mensagem de fé por todos os cantos do Brasil. Rodrigo é um cantor da cidade de Adamantina, né? Mas além de um cantor, ele também é um homem de Deus, leva a palavra de Deus através da música. E isso é, tipo, bem legal, assim, para Adamantina, que pessoas precisam ser alcançadas. E às vezes a música é uma ferramenta, né? Na realidade, é Deus falando, né? Através da nossa boca, é Deus usando para falar com as pessoas que precisam, as pessoas que estão tristes, no espiritual, e acham que não tem mais solução, que não tem saída. Mas o foco é Jesus. Então a gente não pode desanimar. Então, através do louvor, vai alcançar muitas almas. Eu creio em nome de Jesus. A página da sua história, nome dado à música, interpretada por Rodrigo, reflete muito do que ele viveu ao voltar para a casa do pai. Permanecer fortalecido na escolha que fez e com o coração preenchido de amor. É assim que deve continuar. Igreja, quando fala igreja, não importa a placa, mas é o lugar onde você se aproxima mais de Deus. Em todos os lugares você se aproxima de Deus. Mas aqui é um lugar de oração, onde tem busca, palavra, tem mensagem, Deus falando através das pessoas. Então aqui é o lugar que eu me sinto bem. Você clama, você ora, pra bênção chegar. Não pare, não desiste, as coisas vão mudar. Declare sua vitória, junto comigo. Vai virar, vai virar. Você clama, você ora, pra bênção chegar. Não pare, não desiste, as coisas vão mudar. Declare sua vitória, junto comigo. Vai virar, vai virar. Vai virar, vai virar. É, Rodrigo, parabéns, viu, por esta linda história que você compartilhou aqui com a gente. Primeiro, nós aqui do Bem na Hora temos que te agradecer por você todo dia estar ligadinho aqui no nosso programa. Muito obrigado. E mais do que isso, por você participar das nossas redes sociais, sempre com muito carinho com a nossa equipe. E a gente te agradece também por você ser uma pessoa que transforma a comunidade. Tem pessoas que são assim, né? Elas conseguem chegar no coração das pessoas de uma forma muito bonita e transforma uma por uma, até deixar todo mundo mais feliz. O Rodrigo faz isso através da música religiosa e através dessa família incrível que ele conquistou. Parabéns, Rodrigo. Rodrigo, aplausos. Pode aplaudir. Rodrigo, pode aplaudir.